Carlos Chagas, vira o varalho, não, é do meu amigo. Lance da rédea o treino, máquina formando, preparem lance. Vamos com o tubo competireiro, entra em cena, vai com o tubo lá no cilheiro. Vamos com o tubo de Carlos Chagas, vira o treino. Lívia do terceiro, vira colada, pente venda e o gol, vira o arrependimento. Vamos com o tempo, vamos com o tempo. Vamos com o tempo, 17950. Caramba.